Luísa Sonza detona o ex Chico Moedas. Outro casal que ainda vai render muito é Luísa Sonza e Chico Moedas. Após três meses do término, parece que essa história ainda não foi resolvida, logo que a cantora detonou o ex após justificar a aparição dele na série na Netflix, no documental Se Eu Fosse Luísa Sonza. Em entrevista, a cantora disse que foi obrigada a falar do Chico e mostrou durante e pós-término e que não pretende ver o ex tão cedo. Alguns fãs elogiaram a atitude de Luísa, falando que ela foi bastante madura ao tratar deste assunto, mas Luísa disse que não era a sua prioridade. Gente, eu já estou ansiosa para ver este documentário. E você, fique sabendo de tudo aqui na Ligue TV Digital.